Olá, o Brasil tem cerca de 15 mil médicos formados no exterior que ainda aguardam a revalidação dos diplomas para poder exercer a profissão aqui no país. O assunto é tratado agora em projetos no Senado e a gente conversa nesse programa Argumento com o senador Carlos Fávaro do Mato Grosso do Sul, representante do PSD, senador que tem defendido publicamente a necessidade de uma medida provisória para resolver o impasse. Senador, muito obrigada por conversar com a gente, sei que o senhor fala com a gente do Estado, soube que o senhor já pegou Covid, está tudo bem por aí? Olá, Ângela, é uma honra falar com você e todos do programa Argumento, estou em Cuiabá, aqui no nosso gabinete, estou indo a Brasília já porque tive o Covid, fui na fase grave da doença, senti na pele como traiçoeira ela é. E, na realidade, esse projeto de lei, projeto de lei não, medida provisória que eu estou defendendo que o presidente Bolsonaro publique, é por conta da agilidade que temos que dar para ter mais profissionais na saúde à disposição do mercado de trabalho. O Senado brasileiro, o Congresso brasileiro, foi o primeiro parlamento do mundo a instituir sessões remotas para dar respostas rápidas à população, flexibilização de orçamento, projetos de lei que facilitam as contratações de equipamentos, remédios, importação e o executivo, o presidente Bolsonaro e seus ministros também tomaram medidas emergenciais rápidas na liberação de recursos, contratações e chegou a um ponto que o grande limitador, hoje não se trata nem de recursos, mas sim a falta de profissionais médicos habilitados a atender a população brasileira. Heróis que estão indo para o fronte, correndo risco de se contaminar, só que o CRM, o Conselho Regional de Medicina, aqui no estado de Mato Grosso, tem um número de 232 médicos contaminados, cinco já faleceram, são o fronte de ataque a essa doença, faltando profissionais e temos 15 mil profissionais médicos à disposição do mercado de trabalho para que possam ingressar com uma simples prova virtual, claro que depois mais adiante pode fazer todas as etapas, mas é melhor ter esses profissionais rapidamente atendendo a população do que não ter médicos à disposição. Senador, eu mencionei os projetos em discussão no Senado, um deles do senador Randolfe Rodrigues, que propõe que durante o período de pandemia, esses profissionais que têm diploma possam exercer a profissão mesmo sem o Revalida, esse programa do Governo Federal de Revalidação dos Diplomas pelas Universidades Federais. Você apoia essa iniciativa? Seria uma solução? Não, eu, na verdade, assim, eu acho que eu entendo a posição do senador Randolfe, da urgência que estamos vivendo, mas não podemos correr o risco de colocar à disposição do mercado falsos profissionais. Se você dispensar a prova, se você dispensar a qualificação, a checagem da origem, se estudou, se fez medicina numa boa faculdade, se você dispensar tudo isso, você corre o risco de colocar no mercado de trabalho pseudos médicos, charlatões à disposição da população brasileira. Eu acho que temos que fazer a prova, encontrar um caminho de validar rapidamente esses diplomas, mas precisam ser revalidados. O senhor tem entendido que essa revalidação possa acontecer online. É possível fazer uma prova como Revalida online e evitar esses charlatões que o senhor mencionou que existem? Claro que sim. Existe uma portaria do MEC, a 544, que autorizou os cursos à distância e provas à distância. É a flexibilização que precisa nesse momento. Por exemplo, nós já temos autorização do MEC para que profissionais com 75% do curso feito possam já receber o diploma e ir para o mercado de trabalho. Então, eu acho que nós temos que encontrar uma solução para esses profissionais que já são formados, só que formaram no exterior, legitimamente, brasileiros e estão à disposição do mercado de trabalho. Tem também, Ângela, as universidades que decidem fazer o seu processo autônomo de validação, que é legítimo também, validado. Aqui no estado de Mato Grosso, a Universidade Federal de Mato Grosso começou esse processo há dois anos atrás com 1.500 médicos formados. Fez a checagem de documentos, o diploma, fez a primeira prova presencial desses profissionais, um ano e meio de clínica médica, cinco especialidades. Hoje nós temos 1.021 médicos só aguardando a última prova para que possa entrar no mercado de trabalho. Por conta da pandemia, essa prova foi suspensa. Ora, faça a prova, fiz a indicação ao reitor da universidade, faça essa prova. Essa prova virtualmente disponibilize esses 1.021 profissionais para o Brasil todo para que possam entrar no combate a essa pandemia. Senador, a gente mencionou aqui, mencionei o terror do projeto do senador Randolph, tem outro projeto também do senador Dario Berger, que aliás é presidente da Comissão de Educação do Senado, que prevê que aquelas instituições que ele diz que o governo considera instituições de notório saber internacional pudessem ter uma revalidação facilitada em até 60 dias no máximo para aquelas universidades que no mundo todo, para a pessoa que está em casa entender. Hoje uma pessoa que se formou numa universidade dos Estados Unidos em Yale, em medicina, ainda assim, quando ela chega no Brasil, ela tem que aguardar a prova de revalidação, que, salvo engano, não ocorre desde 2017, é isso, senhor? Exatamente. O Congresso já tomou medidas para corrigir isso. Em 2019, aprovamos que o Senado aprovou e a Câmara Federal aprovou e já foi sancionado pelo Presidente da República que as provas de agora em diante serão de seis em seis meses para não ter esse acúmulo desde 2017 sem provas, mas até agora, por conta da própria pandemia, não teve a prova em 2020. Esse projeto do senador Dario Becker, eu acho que é um bom projeto, esse sim, porque, olha, nós estamos num mundo globalizado, profissionais formados em qualquer universidade de notório saber no mundo afora, basta um acordo entre os países da validação da grade curricular ou algumas adaptações que tenham a ser feitas, por exemplo, ele se formou em um país que não tem a Sistema Único de Saúde, essa é uma particularidade brasileira, ele vem aqui, faz uma especialização, um curso específico para a Sistema Único de Saúde. Exato, e aí já está à disposição do mercado de trabalho, eu acho que nós precisamos ser práticos hoje, a população requer respostas eficientes do gestor público, que é nesse sentido que estamos todos trabalhando. Senador, então minha última perguntinha para o senhor, já que o programa está chegando ao fim, o senhor falou que tem conversado com o governo sobre a necessidade de uma edição de uma medida provisória para tratar do assunto. Minha pergunta é, quais são as chances dessa medida provisória, de a gente ver se a medida provisória é editada aí nos próximos dias ou semanas e em que termos ela vem, o que que ela vem determinando aí? Eu fiz a indicação ao presidente Bolsonaro e depois protocolei no Senado essa indicação ao executivo e fui lá na Secretaria de Governo com o ministro Ramos mostrar para ele a necessidade, já que o governo foi tão ágil, tão rápido na construção de legislações, enviar medidas provisórias ao Senado e à Câmara e nós votamos rapidamente, liberou o recurso, fez as coisas acontecer, contratou equipamentos, médicos, que seja ágil também nesse fronte de disponibilizar essa medida provisória. O ministro Ramos achou muito interessante, disse que ia avaliar com a área técnica da presidência da República a possibilidade de imediatamente lançar essa medida provisória para que nós possamos validar rapidamente esses médicos. Não adianta nós esperarmos seis meses para ter alguma ação com relação a esse revalida e deixarmos a população à mercê de falta de médicos. Então, vou continuar trabalhando isso. Então, para o revalida, desculpa me interromper, para o revalida ser feito online? Serão feitas uma prova online? E se depois há necessidade da prova presencial, uma prova técnica, faz depois que passar a pandemia, complete essa validação mais adiante. Mas muito pior do que não fazer a prova é deixar a população sem médicos nesse momento. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Carlos Fávaro, do PSD, do Mato Grosso. O senador falou sobre a revalidação de diplomas médicos, já que hoje 15 mil profissionais formados no exterior aguardam a revalidação de seus diplomas para poder atuar no Brasil. A você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente, viu? Tchau, até a próxima. Se cuida! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto